E aí seus voados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Hort Tiago Reis, Lino Lino, Ana Fiorini, eu Lino Lino Seguinte rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês mano, eu quero apresentar pra vocês o melhor aplicativo de futebol desse mundo mano É isso mesmo, o aplicativo OneFootball, eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar É o melhor aplicativo de futebol mano, da internet, tá ligado? Seguinte, você entrando aqui no aplicativo da OneFootball, você já vai cair aqui no Top News O que é o Top News? As melhores notícias do momento, tá ligado? Mano, tempo real, tipo, Ronaldinho Gaúcho caiu, se machucou e quebrou o joelho, saiu aqui Mano, Neymar capotou e caiu, normal, vai aparecer aqui no Top News Mano, todas as notícias top que você precisa saber, aparece aqui, demorou? Rapaziada, aqui em jogos, hoje, aqui é quarta-feira, 11 de novembro E aqui ó, estão todos os jogos com todos os horários, tá ligado? Ou seja, se você quer assistir um jogo tipo Corinthians e Palmeiras Mano, já vai tá aqui o horário pra você ver certinho e se programar pra assistir, tá ligado? E aí rapaziada, vindo aqui em assistir, lembra que eu falei pra vocês a última vez Que vocês poderiam assistir todos os jogos do campeonato alemão? Agora você também pode assistir no campeonato francês, mano Agora a gente vai poder ver o Neymar, rapaziada Ao vivo, aqui na tela do celular Mano, você assiste em tempo real, o bagulho é sinistro, tá ligado? Sinistro! Então rapaziada, é isso mano, esse aplicativo é o melhor do mundo, é o melhor da internet Então mano, já corre e baixa no primeiro link na descrição do vídeo, é de graça Tem tanto quanto pra iOS e Android, rapaziada Mano, é de graça, é só baixar E lembrando, assim que você baixa o Unifútbol Tem como você cadastrar todo o seu time do coração, tá ligado? Então, vai lá, faz o seu cadastro, todas as notícias aparecem E quando tem gol, rapaziada Ele já mostra em tempo real, se você ativar as notificações Mano, é top, é top, mano Vai lá, baixa e fica por dentro de todos os jogos, de todos os jogos, de todos os mundos Tamorou? Então é isso, partiu pro vídeo Gnob, liru, liru Mano, hoje vocês três, meus amigos, vão andar no meu 350Z pra fazer tripte, mano Mas assim ó, é só nós amador, ou tipo o Renato vai também? Não, só os amador O Renato, ele não tem fixe Vai ter um Ele não tem limite Vai ter tipo, vai ter um O Renato, eu vou deixar um dia ele diz meu Z, porque ele não tem kitango Vai ter uma pontuação assim? Vai, ó Quem vai ser o juiz? Vocês, eu vou ser o juiz Ó, vocês vão fazer a pista inteira, tá ligado? É, não, duas vezes Vocês vão dar duas voltas na pista, cada um Quem fazer o drift melhor, eu vou dar pontuação de quem foi o melhor Não vai ter tudo dentro não, né? Hã? Não vai ter tudo dentro não, né? Não, não, um de cada vez Isso Mano, o Renan gravou um vídeo pro canal dele de drift andando no meu carro, já treinou O Gui também andou Andou a primeira aula, o Thiago ainda não, mas você não falou que sabia? Nossa, quem falou isso? Você, deixa eu fazer drift no seu carro, eu sei Falou desse jeito? Eu sei fazer o zerinho Então, vamos ver quem sabe fazer as mais coisas Os homens das crianças, meu irmão Então eu já vou primeiro já Não, demorou então Vamos Tiaguinho do céu Mano, tá preparado? Mano, de verdade? Hã? Não Não? Tô, coloca a GoPro na cabeça, eu quero ver as suas habilidades, mano Tô Mãe, lá dentro do Thiago Galera, é o seguinte Eu não sou bom Eu não tenho noção Não, eu vou te dar umas aulas em a básica Sempre segunda, freio de mão, embreagem, acelera Terceira não Terceira não Segunda Isso Thiago É você, mano Você e o carro Vai Embreagem, freio de mão Não esquece de apertar a embreagem, tá bom? Não posso esquecer de apertar a embreagem Isso Embreagem, freio de mão Acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Mano, você tem que dar a pé Ai, ai Nossa, Thiaguinho do céu Caralho, viado Batiu o bagulho de verdade, mano Estragou, Léo? Você tem que dar a pé Ai, ai Nossa, Thiaguinho do céu Caralho, viado Batiu o bagulho de verdade, mano Estragou, Léo? Ai, tem um pneu Ufa, tem um pneu Mano do céu, olha aqui Ah não, já tava Não, é que a lata Thiago do céu Caralho, viado do céu No muro, Thiago No muro, mano Caralho, viado O que aconteceu, Léo? Ah, risou pra porra Não, já tá me ataca É, agora eu quebrei o vélo Mas eu resolvi o tal de água Limpador Deixei meus amigos dirigir o carro E deu ruim Caralho, Thiago Caralho, viado Caralho, viado Renato, padrão, Renato Batiu o carro, Renato Batiu, mano Aqui não é muro, né Tô no muro, mano Eu falei Mano Na dúvida Mano, roubo, galera É, eu morri, piado Pegou o grama, já era Oi, cuidado Tá gravando aqui, Léo? Tá Não, deu ruim mesmo Deu ruim mesmo Não é zoeira não Não é zoeira não Olha aqui Nossa Também parece que é isso aqui Aí que tá com uma Fala alguma coisa, Léo Mano, depois você vê o Thiago jogando no simulador Você deixa ele fazer pro seu caso É, mesmo Não, mas nós tava indo de boinha Devagarinha Que escorregou mesmo Esquente, cabeça Vai por barquete Tudo aqui Vai por barquete Tem, mas um serviço Quem rodou na hotel box Pode ir lá Pô, mas é verdade o que o Renato falou mesmo Tipo O simulador dá uma base de tudo, mano Eu fiz direito pro carro do Léo Foi, bonitinho Eu não conseguia ter uma base de simulador Vai perder o simulador, macabrô Foi escorregou na grama Ah, lava Viado, mirar pro outro lado Evita só esterçar, tá? Sobe lá Bora lá Mas aí, acabou? Não vou poder andar mais, Léo? Mano, já vai tirar aqui Acabou o vídeo, você É, acabou Acabou o Vitor Tiago 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 é o pior no simulador, miado Tem que ver, mas no simulador, eu... E nele foi pro primeiro Mentira, você não usou o simulador Não, deixa eu contar no vídeo, Léo Falei assim, ô, Ti Deixa eu ser primeiro que eu vou gravar um vídeo rapidão Ele, não, não Eu tô mandando a volta, viado Não, mas na primeira curva, Tiago Graças a Deus, vocês estão bem Graças a Deus, eu também Devagarinho, puxando, vendo Olha que rodou mesmo Pô, e aí ia ter que trocar o para-choque mesmo É, não ia mais, tipo, trocar uma coisa agora, jogar fora isso aqui Problema de junta Junta até jogar fora Caralho, neguinho, vou ter que comprar um farol novo pra você, hein Vai pôr o power kit aí Vai pôr o power kit aí Mas o farol fica, não fica? Então tem que montar outro Nesses elevatórios de ar que você tem lá, ô... Hã? Isso aí, no power kit, a gente ia arrancar esses bagulhinhos da frente É, não presta nada, tá tudo certo Será que dá pra andar ainda? Dá, leva lá no box, eu vou gravar o vídeo dos caras e eu vou lá desmontar pra você Fechou, fô Ai, mano, e agora? Carro de drift tá sujeito a isso Isso serve, ó, vamos... Sabe aqui, Gui, você nem faz par da steak Isso aqui é uma amizade que eu sou Eu nunca falei que é fácil, eu nunca falei que sei É o quê? É o quê? Eu vou dar a sua cara Tá aqui que eu sei que é só um acelerar e soltar aí Não, mas é pro vídeo, mano Internamente, eu mesmo não sei Tiago, fica aqui, mano É uma amizade Eu nem peço pra andar, você vê que eu nem peço? Tô vendo É que aqui, tipo, vamos fazer um monte... Eu falei, vou, né, mas foi culpa minha Eu bati Ainda bem que ele assume A culpa era minha de impressar o carro Não, mas sim, tem bancada Tenho... Fique com medo, mano Ficou com medo? É Você se machucou? Não Bateu alguma coisa? Não, eu fiquei com medo de te chapar mais mesmo E quebrar Graças a Deus só pegou o para-chore E não foi nada que mais É, rapaziada, graças a Deus Porque eu não tava rápido É, tava devagar Só retou, tá ligado? Pô, Tiago, sim Eu escutou, eu tava lá em cima com o Eric Médici Pô, o pior que pegou o barulho, né, e não parou Pegou um barulho, daí eu olhei pro Eric e ele fez assim, ó E o Eric fez assim pra mim, ó Sai correndo, diabo Mano, mas isso aí acontece, Ti Eu tava sujeito Não, eu também não Você acha que eu queria que isso aqui tivesse Quando você acabou com o meu carro? Me perigorda, Tiago, mano Vou recolher as peças Aqui, gente, pega a minha farol aí, Tiago Pega as peças Isso aqui, isso aqui vai acabar próximo Rapaziada, mano Meu carro, infelizmente, aconteceu isso Vocês vão levar lá em cima? Eu te levei lá em cima Eu te acordo a pista, às vezes os caras querem andar Tiaguinho, você tá vendo que é difícil, né? É, mano Mano, sorte que não aconteceu nada É, não, mas de verdade eu sempre falo brincando, tal, não sei o que Mas é difícil, mano É, velho Na moral, mano, é difícil É, mano, o bagulho arretou Pegou, não tem o que fazer Não, mano, não tem Na verdade, tipo, você tinha que ter ido pro outro lado, tá ligado? Mas ele rodou pro outro lado É, não, eu sei Aí, tipo, pegou a grama Eu fiquei já sem reação Ó, mano, ainda bem que o carro tá andando Se não aconteceu nada Eu ainda vou fazer drips com ele Só que meus amigos não Meus amigos vão ficar pra outro dia Porque agora meu coração já tá batendo Com arrependimento de você ter gravado esse vídeo, parece? Já, mano, aconteceu Coronado Desculpa, só atender o lugar Se eu não fosse pagar Mas eu vou pagar Pra pagar mesmo? Vou, vou O dia que você for voltar ali original A gente pede farol novo Demorou Mano, chegamos aqui, ó Vamos ver Começou a chover ainda É, pior Mano, vamos abrir aqui o porta-porra Ó, vou abrir aí o capô Pra ver se estragou Não pegou o capô, nada Porque tava devagar, né, mano? Não, tava, tava Ai, mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Segura aqui Nossa, mano Meu... Tava aberto Meu óleo tava aberto Tava vazando óleo Também que eu vi Gente Cadê meu bagulho? Bom Não, o farol ele já vai tirar tudo mesmo A gente tira e depois não impede outro Vai pro barquinho Bom, o farol O farol realmente quebrou Acho que eu vou passar umas fit isolantes Só pra não entrar água dentro Senão vai estragar os bagulhos As letras Acho que é só a capa do farol, tio E é só a capinha Ih, mano No para-choque já era, velho O para-choque já era O para-choque é esse bagulho de água aqui Mas é o limpador de para-brisa Então ele vai tirar Vai tirar na hora de colocar o body kit Rapaziada, tu quer body kit? Porque eu tanto falo no vídeo É isso aqui, ó Body kit, rocked bunny Eu vou colocar... Desse carro mais largo, né? De ar Eu vou deixar o carro com mais cara de... Carro de drift, tá ligado? Mano Drift, acontece isso O Renato quebrou também, ó É Ó, o Renato pegou um negócio no carro também, ó E quebrou o rocked bunny dele É essa peça aqui, ó Pode ver Quebrou Mano Só que o set Batou no muro, mano Isso, isso... Se não tivesse os pneus Aí tinha chapado no muro Não, aí tinha chapado no muro Mano do céu Mano, eu não tô chateado Eu sabia do risco É... Você é um aprendizado Que sirva de aprendizado sempre Não pego Já não pego, já não pego Porque eu tenho medo, tá ligado? Mas eu tava tão confiante, mano Eu vi, mano Eu vi Só é daí a hora que você senta ali dentro Você fala Nossa, tô no carro do cara Mas você não pode errar Mano, ó Eu vou chegar lá em cima e falar E aí, rapaziada Quem quer dar no meu carro? Eu acho que ninguém mais vai querer, mano Será? Eu acho que os meninos não vão querer Eu também acho que não O Renan andou bem? O Renan andou bem, mano Ele acabou de andar, velho Ah, o que será que ele tem comigo, hein? Eu acho que você foi muito confiante O Renan, ele deu umas voltas na pista pra ver O C já saiu mandando, tá ligado? Mas nem puxei muito freio de mão Mas o carro... Ele faz o que ele quer Ele embicou e foi, tá ligado? Tipo, na dúvida, acelera Você freou Lembra que eu te falei um dia? É, eu freiei Um dia, ó Um dia a gente teve esse papo, Ti Se você mirar pra um lugar O nosso instinto é frear E o drift é acelerar e virar Se você frear É acelerado, né? É, ele ia, tipo, continuar o drift Porque ele é blocado Ele joga a bunda pro outro lado E se você é reta e freia A velocidade que tá O freio, ele não segura E ainda pega na grama Quando pega na grama Ele vira um sabão Vai É, foi isso que aconteceu É, Ti Mano, não fica triste Tô triste, mano Vamos subir lá Fumar uma narguinha É, não fica triste de verdade Mas eu fumburo assim, falei Não, na moral Eu vou montar um roxinho pra você Pra você ficar mais tranquilo Não, eu também Eu tô com você, Ti Eu também quero Segura aqui Tô triste, mano Vem cá Que bonitinho Não, eu fiquei triste Não, isso aqui, velho Eu só não tô tão triste assim Porque você realmente já vai desmontar Tudo que se você não fosse É, realmente Mas, mano Na moral, isso aqui é bem material A gente conserta A gente trabalha A gente ganha As idadas que a gente vai dar daqui um tempo, mano Vai ser muito mais legal Do que nesse momento, tá ligado? Verdade Mano, imagina Eu vou comprar um carro pra mim Eu vou bater ele Eu vou comprar uma BMWzinha assim, ó Vou bater Não, mas por que você vai bater? Porque você bateu o meu Aí você vai ter que pagar o meu também Ah, nem lê Mano, isso aqui é meu carro Estragado Estragado Mas, mano Eu vim pra Barbários Já sabendo que poderia acontecer alguma coisa É drift, é normal Se eu quisesse um carro inteiro Eu não trazia o carro pro drift, tá ligado? Então, justamente, eu vou ficar bravo com você, Ti Tamo junto É nóis Mas tudo certo, tá? Só paga o meu farol Se não você vai perder o vacinão Vai dar um farol Quanto será que custa o farol? Vou ver nesse vídeo Uns 10 mil, tá? Pega Vamos só pesquisar aqui Por curiosidade? Por curiosidade Mano Tá top Esse moleque tava doido pra andar Acho que agora ninguém mais vai querer ele usar Mano E o Gui Tava louco pra gravar esse carro Louco Mano, eles acabaram de andar, tá ligado? O Gui nem andou O Renan acabou de andar E ele queria andar de novo Mas, mano O Renan tá não andando bem? Deixa ele andar, faz o vídeo Mas eu não sei se dá pra andar O Eric falou que quer desmontar Vamos ver, mano Vamos ver Tá pingando a água ali, né? É, ele quer tirar o para-choque agora Quer depenar, meu cara Coitado dele Ele quer tirar tudo isso aqui, ó Bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu ver aqui quanto custou o farol Bora Pesquisando Você acha pra comprar? Vê se acha pra comprar É, parece que não tá tendo É, então Acho que nem acho Ó, igual essa BMW aqui, ó Sem farol Já pensou no meu carro É, você não tira, né, mano? É, já pensou no meu... Não, tira, tia Claro que tira Depois do amassado que bateu aqui Arrancou na pancada O Renan não tem mais, né? O dele é feito de LEDzinho, né? Não, tem também Tem farol? Tem É só eu que não tem mais, tia Vamos subir lá em cima, vai Bora Quer dar uma voltinha no meu carro? Eu quero Sério? Eu quero porque... Eu quero porque eu consegui, né, Léo? Pra quem não é, ninguém tá entendendo Mas eu consegui fazer Eu não vi você fazer, né, Léo? Então, pode dar pra poder, não dá ou não? Agora eu não sei O Eric falou que dá uma desmontada Ah, aí? Tirar o... Peça podre que o Thiago deixou? Ih, Thiago, o Thiago foi assim, igual uma baçã assim, sabe? Você derruba, corta só a parte podre É o Z do meu Cara, eu não puxei, cara, eu puxei o fake ball uma vez Ele não fez uma curva bonita Uma curva Ele já tava meio magoado aquela parte, né? Que o Léo deu umas... umas encostadas, né? Deu, ele já... Não, o... o primeiro... o primeiro... Mas não chegou a furar o elevador d'água Não, não chegou aquele... Ô, na hora que bateu, o Thiago falou Não, foi de boa, foi nos pneus Eu falei, eu, Thi, foi no muro Aí ele, não, foi nos pneus Aí o Thiago amassou o paralama Ele já tava Eu falei, Thi, depois do para-choque que é onde bateu É o paralama, que é de aço Ali entortou Tem menos órgão, motor, coração É, mano, eu fui auxiliado Não fez nada, não fez nada Mano, só o para-choque, paralama e o... Só deu um título de vídeo pra você Ah, é... Ih, o farol quebrado Não sei, não tem um mercado único pra vender Ixi, só na China É, molhou Não, na China eu tenho contato Ah, sai fora com o outro Tom, eu tenho Sério? É Não demorou, então Liga pra ele, então, liga pra ele A saga continua Em busca do farol do meu amigo Ô, pai E eu Ficou sabendo que o Thiago bateu o carro? Não, meu Deus do céu Basta a China, mano, o carro que tem um... Mano, eu só ia finalizar o vídeo agora Segura aqui, Renato, sim Não, eu tô É? Vai devagarinho Estilo de pai, né? Não, pode fazer devagarzinho, pai Acabou com o carro Meu Deus do céu Mas eu tinha com meu amigo Eu não vou ter raiva dele Ele só vai ter pra pagar Tá, Paty Mano Depois você vê, pai Tá, sério O bagulho Foi louco Você quer descer, ver agora? Não, vou ver Fala, bicho Vai descendo, já te alcanço Tiago Que? Não tem problema De verdade mesmo, de coração Não, eu tô ligado O que estragou Vai ser ser confundido Conserta Porque a gente trabalha em ganhar dinheiro pra ter as coisas Pra ter lazer E você? Trabalha pra pagar o que você quebra É, mano É, mano, é isso O Tiago tá bagulado, Tiago Vamos tomar um rostinho O que você tá fazendo? O que eu tô falando aqui? Quem tá com o nome masculino, Tiago? Na moral, mano Não fica triste, mano Na moral Não, eu tô triste Calma, gente Eu acho que dá um beijinho Às vezes não é nem triste pelo carro Que dá pra arrumar Mas tipo assim Você dá uma atrasada, né? É, mano Porque não acelera E na dúvida, acelera Eu aprendi isso É que eu fico brincando aqui no cemulador E aí Mas de BMzinho eu fiz tão bem, mano Zerinho Zerinho Agora você tá na pista Essa pista é bar, bar Ah, mas todo mundo bateu um dia Vai bater, mano É, mano Eu bati no primeiro dia Eu tô ligado É, mano Bati no pneu Mas você bateu com seu carro É Você não foi por causa dos outros Tiago, não fica triste Tamo junto Ok, vai montar meu rostinho? Eu monto, eu monto Eu monto, deixa comigo Vai lá, então Monto o rostinho Só vou pegar a reação do pai Vamos lá ver o carro Só pra você ver Mano Vai, é o seguinte Sabe aquela parede ali que tem pneu? Aham Não, a parede que tem pneu Eu bati no pneu Vai bater na parede? Meu Deus Vem cá ver, vem cá ver Olha a reação dele, mano Nossa, mano Vai ter que meter uns power kits Vai ter que meter uns power kits Rapaziada, eu juro por Deus Não tô bravo com o Tiago Eu deixei o carro na mão dele Pra ele aprender a fazer drift Isso eu sei que ia acontecer Eu já sei que eu falei isso Um monte de vez Só que, velho Essas coisas acontecem Eu não tô triste de verdade Eu gosto do Tiago pra caramba, mano Tiago é um dos caras que eu mais considero Na minha vida, tá ligado? Tipo, todos os meus amigos Se acontecesse isso com qualquer um Com o Renan Com o Gui Com o Renato Com qualquer um Ah, isso é fantástico Mano, eu juro por Deus Que eu não ia ficar bravo Na hora eu fiquei espantado Porque na hora que você vê o seu carro batido Você não espera, né? Você não espera que o bagulho estragou pra caralho Mas depois já estragou, filho? Não tem o que fazer Já não tem o que fazer Mas, ó Eu joguei aquele simulador, Léo É difícil Você joga lá o simulador É igual na vida real Falou assim que é igual Eu falei Meu Deus Eu não ia conseguir fazer nada O que vocês fazem Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Meu carro, infelizmente, quebrou Daqui a pouco o Eric vai desmontar tudo aqui Acompanha todos os vídeos no canal Que aí eu vou mostrando pra você O que tá acontecendo com ele Demorou? Então é isso Vou deixar o vídeo aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou Valeu Falou Fui Bom, eu sei que vocês gostam Que eu volto depois do vídeo Só pra lembrar Que eu não vou mais fazer drift agora Nesse momento Eu não vou ir olhando Nesse momento Porque o Eric falou Pra me dar uma esperada Que ele vai ver o que aconteceu com o carro Às vezes pode ter acontecido De estragar alguma bandeja lá atrás E o carro quebrar a direção Então, mano Melhor deixar quietinho O Eric vai dar uma olhada Eu esqueci de falar isso no vídeo Eu tô falando agora Antes que eu finalize Demorou? Então é isso Valeu Falou Tchau